E aí pessoal de Umarama, tudo bem com vocês aí? Estamos aqui na Praça Santos Dumont, aqui na nossa cidade. Pessoal, assista esse vídeo até o final, não pula esse vídeo, por favor. Você vai ficar impressionado com o que a gente vai mostrar pra vocês hoje. Eu estou aqui com duas grandes personalidades de Umarama, talvez agora vocês não possam reconhecer tanto, mas estou aqui com a Amanda Giroto e o Marcelo Russo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. E aí, Tiaraju? Tudo jóia. Amanda, tudo bem com você? Tudo ótimo. Marcelo, por que vocês estão trajados desta maneira, Marcelo? Pois é, hoje a gente vai tentar descobrir se o Umaramense tem um coração solidário ou não, né? Será que tem? Vamos ver se as pessoas falam tanto de bem aí em redes sociais, de ajudar ao próximo, ajudar as pessoas lá na África, ajudar a gente tão longe, né? Mas e aqui? Se alguém precisar aqui na nossa cidade, será que o Umaramense tem um coração bom? Então a gente está assim pra tentar descobrir isso hoje. Então, pessoal, fique ligado, a partir de agora vocês vão ver esse experimento social aqui na nossa capital da amizade. Será que essa população de Umarama realmente tem um coração bom? Veja aí. Obrigado. Tudo bem? Obrigado. Deixa eu falar com você um pouquinho, por favor. Como que é seu nome? Perê. Perê? Então, meu nome é Marcelo. Ela é Amanda. Ela é Amanda. Então, nós somos empresários aqui na cidade. Eu sou meio alimentador, empresário. Ela é bonita, por sinal. Eu queria que você me respondesse, por que você ajudou? Eu procuro sempre ajudar, da maneira que eu posso. É, quase agora mesmo eu estava aqui dentro, me tomou um café. Eu vi um menininho entrando, ele pediu, foi educadamente pedido para o rapaz ali um pedaço na fatia de mão. Eu estava sentada comendo e me lembrei das minhas crianças todas. Eu adotei três crianças e eles também pediam na rua. Entendi. Aí eu pedi para a mão, assim, da sorteio do gerente, que ele ganhou um pouco o rapaz. Depois, educadamente, ele foi até a mim e me agradeceu. Bem educado. E saiu tranquilamente. Estava bem vestido, até por sinal. Não estava assim como vocês. Mas ele também estava pedindo. E isso me tocou muito por causa das minhas crianças que eu adotei recentemente. Tem um ano e meio. Que passavam necessidades. Que passavam necessidades. O pai é alcoólatra, a mãe é alcoólatra. Eles viviam na rua pedindo. E isso me lembrou muito das minhas crianças. E agora eu vi vocês aqui fora. Porque eu acho que hoje é o dia. Hoje é o dia de ajudar. Fiz a minha caridade ali dentro. E vocês estão também. Eu passei, desci, fui na livraria. Voltei e vocês estão de volta. A gente pode te dar um abraço? Pode, claro. Se você poderia nos dar uma moeda, por favor. Nos ajudar. Obrigada. Posso te agradecer? Como é que é o seu nome? Ana Paula. Meu nome é Marcelo. Eu sou empresário aqui da cidade. Meu nome é Ana. Eu sou modelo aqui também. Eu esqueci o seu alivinho de casa. Eu não estou vendo, né? Mas eu digo, obrigada. Verdade, a gente está fazendo um experimento social. Eu queria perguntar para você, Ana. Por que você ajudou? Ah, eu não tenho muito dinheiro. Mas eu resolvi ajudar mesmo assim. Porque eu tinha pouco, mas... Mas eu resolvi ajudar um pouquinho. Mas o que você pensou? Para ajudar por quê? Ah, sei lá. Eu vi que você estava diferente. Não é tipo, assim, mendiga. Eu vi que você não tem cara de mendiga. Eu vi, mas eu falei assim, eu vou ajudar. Ela está pedindo, eu vou ajudar. Eu vi, eu reparei. Eu falei que ela não tem cara. E ainda assim resolveu ajudar. A mesma assim, eu resolvi ajudar. Muito bem. Eu falei, eu não sei, parece que elas estão fazendo. Mas é tipo, sei lá, alguma coisa que está pintada, né? Assim, de títulos. É isso. A senhora tem uma moeda, por favor. Tem só. É. A senhora tem uma moeda, por favor. A senhora tem uma moeda, por favor. Ela... O senhor poderia nos ajudar, por favor? Muito obrigada. Como que é o seu nome? Valentim. Também, seu Valentim. Eu sou o Marcelo. Eu sou a Amanda. Eu sou a Amanda. Nós somos empresários aí da cidade. E a gente está fazendo uma campanha. Na verdade, é um experimento social, para saber se o moramento, se ele é solidário ou não. E da importância de fazer a doação para quem necessita. O senhor pode me falar um pouquinho se isso é importante ou não? É muito importante. É? Muito importante. Eu sou taxista, eu trabalho aqui. Aí eu vejo muitas pessoas que necessitam, mas tem gente que contribui, mas tem uns que passa direto e finge que o morador de rua não é nada. A gente não precisa e não é nada, não é nada. É verdade. A gente tem sentido isso. A gente tem que ter solidariedade para poder ajudar as pessoas. Porque a gente que tem o pouco, tem que dar para a gente. Dividir as bênçãos, né? Dividir as bênçãos. Porque tudo que nós temos aqui, não é nós que conseguimos. Nós conseguimos através de nós. Exatamente. Com certeza. Só através dele que nós conseguimos alguma coisa. Eu sei ele quem somos nós. Com licença, você poderia nos ajudar, por favor? Só tem uma moeda, por favor. Vou pegar aqui. Levanta. Como que é seu nome? Oi? Meu nome é Marcelo, sou empresário aqui da cidade. Eu sou modelo aqui também. Ela é modelo, ela é Amanda. Olha essa moça bonita. Queria saber por que você nos ajudou. Ah, por que você acha que está aqui, por que você está nesse sol quente ali, um afogado, para o momento de uma água, né? É. Na verdade eu vi que a senhora perguntou primeiro se a gente estava brincando. Não tem cara, né? Não tem cara? Ai, meu Deus, muito obrigada. Vem cá, deixa a gente falar com a senhora. Vem cá, viminho. Por favor. Por que você ajudou? Por que a senhora nos ajudou? Porque quando me pede pão, eu acho difícil. Mesmo não tendo cara? Não, não tendo cara. Mas eu estava fazendo. Porque talvez, também está assim, fazendo, vamos supor. Ela é modelo, eu sou empresário. Ela é empresária também. Experimento social. Isso se chama experimento social. Você poderia ajudar, por favor? É isso. Moça, então vestindo a sua água, por favor. Obrigado. Vem cá, como que é seu nome? Vem cá, por favor. Como que é seu nome? Gisele. Por que você me deu sua água? Por quê? É. Eu vou beber sua água, Gisele. Pode beber. Meu nome é Marcelo Russo. Eu sou empresário aqui na cidade. Sou micropigmentador. Se apresenta. Eu sou uma loja de roto, sou modelo. Tenho uma loja aqui também. A gente está fazendo um experimento social. Para saber se as pessoas têm um coração bom. E por isso que nós te paramos. Eu sei. A gente tem pedido aqui moeda, pão. E percebe o seguinte. Tem gente que ajuda, tem gente que ignora. O que você acha disso? O que você acha da importância de ajudar ou não alguém? E o que você julga para ajudar ou não alguém? Eu acho importante porque ninguém sabe o dia de amanhã. Amanhã pode ser eu que esteja nessa situação, né? Então, assim, sempre que alguém me para, pede alguma coisa, me ajuda sempre. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Entendeu? Entendi. Eu ajudo que é... Sei lá. Você vai poder me ajudar. Só comprar um pãozinho. Vem aqui, por favor. Meu nome é Marcelo. Como que é o seu nome? Neuza. Dona Neuza. Ela é Amanda. Ela é uma empresária aqui da cidade, modelo. Eu sou empresário também. Por que a senhora ia me dar o pão? Para matar a fome de quem está com fome. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Para matar a fome de quem está com fome. É verdade. Nós estamos fazendo um experimento social. Então, o que é isso? Estamos tentando descobrir se o coração do Muara Mense é bom ou não é bom. Oh, Glória. O que a senhora acha? É bom ou não é bom? Bom. Eu acho que é bom. Eu acho que é bom. Olha, nós estamos filmando há bastante tempo. É. É. O pessoal só vai descobrir depois. Depois a gente está fazendo a experiência. Eu acho que é bom. Eu acho que... Não sei. Pelo menos com os trabalhos que eu trabalho, né? A gente... Muitas vezes somos criticadas porque a gente diz uma... Esparram uma marmita à noite e daí as pessoas... Ah, a senhora faz isso? Sim. Que legal. Para alguma igreja, alguma instituição? Não, só os católicos, né? Mas a senhora que a gente sai, duas vezes por semana, mas a gente não... É, sai um grupinho. Nós somos um grupo de famílias, né? Mas não escolhe onde. Vai entregar para os moradores de rua. Sim. A gente já sabe o lugar que eles dormem, o lugar mais ou menos que eles ficam. E que a gente critica. Ah, mas vocês se encheram a barriga desse povo. Eu não quero saber o que ele vai fazer. Ou eu vou à noite, ou vou entregar, ou é só para ele que ele está com fome. Que bonito. Que legal. É muito linda a sua empatia. E daí a gente faz isso, né? Uma semana, eu falo, ó, uma semana vai ser na tua casa, ó, vamos ver se a gente faz tanto. Certo. E assim, daí eu falo, ó, o que nós vamos fazer? Eu falo, eu vou fazer o que eu tenho em casa. Então, o que eu fosse fazer para a minha família, eu vou fazer o meu pai na normita. E daí, quantos normas que dá para você fazer? A gente fazia 12, daí a gente foi para 15, daí... E tem dia que a gente ainda não dá, daí a gente falou, ficou um irmãozinho para trás, vamos lá buscar o lexinho para ele. Você pode me passar só um pãozinho, por favor? Um pãozinho, você paga, por favor? Um pãozinho. Vem cá, por favor. Hoje eu pago um pãozinho. Você paga um anjo? Um anjo. Como que é o seu anjo? Adriana. Adriana, prazer. Meu nome é Marcelo Russo, sou micropigmentador, sou um trovário de velocidade. Olá, Amanda, como é Deus? Jura? E eu ia pagar um anjo, porque tem gente que pede para a gente, para beber. É. Eu falei assim, eu vou pagar, eu pago um anjo. Que legal. Então, por que você parou para nos ajudar? Ah, eu sinto que eu tenho dó, sabe? Mas sim, tem gente que pede para beber. Aham. Daí nós pega, nós fazemos, ah, nós pago um anjo, comida para comer, porque é melhor do que dar dinheiro. Sim. Entendi. Porque se eu tivesse pedido dinheiro, você não ia dar. Não. Muito bem. É, nós estamos fazendo um experimento social, então por isso que nós estamos fazendo isso. Para saber se o moramense tem um coração solidário ou não, se ele ajuda ou não ajuda. A gente se dispõe a fazer esse trabalho para despertar uma solidariedade no coração do moramense. Eu queria te agradecer de todo o meu coração. Eu te agradeço, mãe, tô vendo que sim, você é modesto. Você acha uma mendiga feia dessa, esse olho verde? A gente está filmando, a gente gostaria de saber se você autoriza a gente. Está postando nas redes sociais. Sentir várias pessoas. Não, o Rodrigo, sim, entendeu o que? Já filmou? Não, mas se não autorizar não tem problema. Tá bom. Então está postando. Olha lá, a câmera lá. Pessoal, e aí, o que vocês acharam desse experimento social aqui na nossa capital da amizade? É isso mesmo, isso foi feito aqui em Moarama, viu? Não é fora da nossa cidade não, não é nenhuma capital não. E eu queria explicar para vocês o porquê desse vídeo. Por que a gente decidiu fazer esse experimento social aqui na nossa cidade? Eu vou passar para o Marcelo Russo e ele vai explicar o porquê. Marcelo, por que você entrou em contato com a gente de fazer esse vídeo? Qual que é a intenção, Marcelo? A real intenção. Então, a real intenção é que agora no final do ano nós estamos com uma campanha para arrecadar 50 cestas básicas. 50 cestas básicas, gente. Na verdade não é cestas básicas, acho que eu me expressei errado. A gente pretende dar uma ceia de Natal adequada para famílias que não têm condições para isso. O que é uma ceia de Natal? É bem diferente da cesta básica que a gente está acostumado a ver. Porque quando você chega numa família carente, geralmente lá tem crianças, tem mais do que o casal, o pai e a mãe, o avô e a avó. E a gente fica pensando assim que Natal é época de doce, né? Natal é época de um bolo, de uma sobremesa. Tem muita gente que eu já conheci também e já passei por isso na minha vida. Vocês sabem aí, alguns sabem da minha história, de que você não tinha ali no dia de Natal um frango para assar. Alguma coisa, uma mistura para comer. E a gente pretende, pelo menos para essas 50 famílias, que elas passem esse dia de Natal, que elas tenham uma ceia e o dia de Natal, com os alimentos que comumente a gente tem no nosso dia a dia, na nossa casa, quando não falta nada. Certo? Deus tem nos abençoado, abençoado muito a vida dos moramenses de vocês, da Amanda que está aqui comigo. Então Deus tem trazido tantas bênçãos e a gente tem essa intenção. Essa campanha foi feita pela Nayara Cabral. A idealizadora é ela. A gente conseguiu, se eu não me engano, 23 cestas no primeiro ano, 32 o ano passado e agora para esse ano a nossa meta é 50. E esse trabalho social, essa pesquisa de campo que nós fizemos é para saber se o moramense é mesmo ou não solidário. Então a gente veio a campo pedir esmola mesmo, pedir alimento, pedir água, enfim. E tem gente que doa, tem gente que não doa. E acabou sendo uma experiência fantástica porque eu me senti na pele de um morador de rua hoje. Estava conversando bastante com a Amanda sobre isso, enquanto as pessoas não passavam. A gente sentiu na pele o que é passar necessidade. Amanda, como foi essa experiência? Realmente foi uma experiência muito marcante na minha vida. Eu com certeza nunca vou esquecer desse momento. Porque a gente, como o Marcelo disse, a gente sente na pele, né? O que é estar passando, o que é ser um morador de rua, ter a necessidade. E tem pessoas realmente que ajudam, que tem um ótimo coração, é lindo de ver. Enquanto outras nos tratam como se fôssemos invisíveis, né? E realmente é muito triste sentir isso na pele. E tem algumas pessoas que vocês pediram algo para comer, né? E elas iam lá comprar realmente, né? Com certeza. Pessoas estavam dispostas, né? Atravessar a rua, ir lá comprar, trazer. Uma senhora até trouxe para a gente um pacotinho de biscoito. Enquanto muitas têm preconceito de dar dinheiro para nós. Justamente pelo fato de que muitas pessoas usam esse dinheiro para meios errados, né? Marcelo, então vamos fazer primeiramente agora também os agradecimentos, né? Quem que fez essa maquiagem diferente de vocês aí, Marcelo? Essa maquiagem foi a Laysa Martins. Ela é maquiadora, nossa amiga. Vamos deixar o contato aqui, né? Está no vídeo aí, ó gente. Está aqui no vídeo. O contato da Laysa, tá? Para quem precisar aí de maquiagem, produção artística, ela é muito boa nisso. Então ela doou isso por saber da campanha. Foi lá, nos caracterizou como mendigos. Parece fácil, mas não é, tá? Esconder a pele branquinha da Amanda embaixo desse carvão aí agora. Estragar o cabelo dela. Enfim, né? Nos produzir todos, deixar eu com cor diferente. Não é fácil. Ela conseguiu fazer isso. Também você, óbvio, né? Está tudo aí, mas se dispôs. Quando eu liguei, quando eu mandei a mensagem, você falou, estou dentro. Vamos fazer porque é para ajudar. E toda a equipe que está produzindo, que está ajudando nos pontos de arrecadação. A Nayara, que está encabeçando o projeto. E os outros pontos de arrecadação que nós vamos deixar aqui embaixo tudo do vídeo. Pessoal, é isso aí. A real intenção disso aqui é fazer uma ceia especial de Natal para 50 famílias que precisam realmente ir na capital da amizade. E vocês conhecem o trabalho que a gente faz através do Moramo do Bem também. E nesse momento, mais uma vez, eu queria pedir a ajuda de vocês. Se você puder doar uma cesta básica, entre em contato com esses telefones que estão aí no vídeo. Que seria algo muito especial. Pode falar, Marcelo. Então, na verdade, essa ceia, ela já tem os ingredientes específicos. Todo mundo vai receber igual. Só como exemplo, né? A pessoa vai receber lá o alimento, o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar. Mas ela vai receber uma latinha de pêssego. Ela vai receber o creme de leite para pôr no pêssego. Ou um leite condensado para fazer um pudim. Ela vai receber os ingredientes para fazer talvez uma sobremesa para aquele dia especial para a família. Então, a gente já tem os ingredientes certinhos numa lista. Nós vamos deixar aqui para o pessoal. Então, se você for doar, doa o ingrediente dessa lista. Para ficar todas as cestas com os mesmos produtos. Todas as famílias receberem iguais. O que faltar, se você quiser doar em dinheiro, não tem problema. A gente vai comprar. Vai ter panetone, vai ter frango, vai ter a sobremesa, vai ter refrigerante para as crianças. Bolacha doce, bolacha salgada. Então, realmente não é uma cesta. É uma ceia. É algo diferenciado para um dia de Natal. Mas com os ingredientes específicos para ficar organizado. E de tempos em tempos, todo mundo que está participando. Então, eu posto nas minhas redes sociais assim. De repente, o empresário chegou lá, uma família chegou lá e disse assim. Eu já doei todos os panetones. Ele comprou lá 50 panetones e doou. Então, a gente tira da lista. Você não precisa mais levar panetone. Está faltando os outros ingredientes. E assim, a gente organizado, como foi nos outros anos, consegue montar tudo igual. Pessoal, se vocês querem saber o que precisa para essa lista. No andamento desse vídeo. O que está faltando. Entre em contato com esse telefone que está passando aí no vídeo. Pode ligar que ele vai te passar certinho o que precisa, né Marcelo? E os pontos de arrecadação também. E os pontos de arrecadação também estão no vídeo, gente. Vamos ajudar aí. A gente precisa de vocês aí. Eu sempre falo, Marcelo. Que com a união, a diferença acontece. E isso pode acontecer aqui na nossa cidade. Marcelo, é isso aí? É isso aí. Queria agradecer você, agradecer a Amanda que se dispôs a passar essa experiência maravilhosa com a gente. E agradecer a todos vocês que ajudaram, que pararam na rua, que deram ali uma moedinha. Que se dispuseram a ir lá comprar um pãozinho para a gente, né? Que eu falei para elas, falei para vocês, né? Que eu ia agradecer, que sua imagem ia apuar. Então, estamos aí te agradecendo de coração. Mas, em primeiro lugar, eu tenho certeza que Deus vai fazer o milagre que você precisa na sua vida. Como eu disse para um senhor que voltou, ele não tinha o dinheiro. Achei muito interessante. Ele não tinha o dinheiro, ele não falou nada. Ele voltou 15 minutos depois, porque ele foi buscar o dinheiro. E voltou para comprar um pãozinho para a Amanda. E depois ele acabou deixando os 10 reais aqui de doação para a gente. Queria agradecer imensamente vocês, mas em primeiro lugar, Deus vai recompensar. Amanda, seu recadinho, Amanda. Assim como o Marcelo, gostaria de agradecer também todas as pessoas, né? Porque é uma atitude muito linda ajudar, ter essa empatia com o próximo, né? Pessoal, é isso aí. Colabore. Deus abençoe a todos. Tchau. 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 Tchau.